Alô pessoal, todos aí da internet, do YouTube, vou dar um abraço aqui pro meu amigo Márcio Oliveira, dono do canal Carol Q, abraço a todos, vamos assim ó, uma moda aqui pra vocês assim ó, quero o seu amor agora, não há saudade depois, seu carinho pela vida fora, antes que eu vim, para entre nós dois, quero sua companhia, caminhar na mesma direção e sempre que um certo dia, a vida nos separe, em alguma estação, quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedidas, não estarei por perto, pra enxugar Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor E ele é do nosso amor Do nosso amor Alô galera, se inscreva lá também no meu canal, Diego Miranda, D-I-H-E-G-O, Miranda Um abraço a todos aí do canal do Márcio Oliveira, valeu pessoal, até a próxima Tchau Tchau